Opa! E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, Minato aqui trazendo mais um vídeo pro canal E tropa, esse vídeo aqui, mano, é um vídeo, sei lá, velho, é um vídeo, sei lá, tá ligado? É um vídeo aleatório aqui que eu falei, ah, mano, não tem nada pra trazer, não sei o que Não vou trazer outra sensibilidade, porque já trouxe essa semana e tal Não tem nada que o pessoal tá querendo aprender, então vou tá trazendo aqui um assunto meio aleatório, tropa Bom, basicamente, mano, tá vindo muita gente, muita gente mesmo nos comentários Eu vou perguntar se eu uso textura, mandando eu passar o pack e tal, essas coisas todas, tá ligado? Mas tropa, vou tá falando aqui pra vocês se eu uso ou não, mano Você acha que eu uso? Comenta aí embaixo, velho, olha aí essa conta aí, mano Você acha que eu realmente tenho essas paradas, tipo, essa blusa branca e tal Esse skin do Ragnarok, que também é muito rara Essa angelical, é claro, né? Você acha que tem, mano? Comenta aí embaixo, mano Mas não pula o vídeo pra saber se eu peguei ou não, nem nada não Assiste o vídeo aí e comenta antes, mano Se você acha que eu realmente tenho ou se eu não tenho Desafio lançado aí, quero ver quem vai acertar e quero ver quem vai errar, tropa E basicamente, mano, eu sei que quem vai assistir esse vídeo aqui são meus inscritos Meus inscritos raízes mesmo, tá ligado? Então já chega deixando seu likezão aí, deixa um comentário positivo, galera E, bom, basicamente também, né, mano? Se você tiver alguma dificuldade, alguma coisinha aí, comenta aí embaixo Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô meio que sem ideia, galera Porque, basicamente, eu acho que eu já trazei praticamente tudo, né? Que eu podia trazer Tô esperando a atualização vir, né? Pra trazer bastante conteúdo pra vocês, clã E também, mano, vai sair o especial, tropa Eu tô programando pra dia de domingo, tá? Vai sair o especialzinho de 20k dia domingo Tô preparando já, já fiz o roteiro, as coisinhas todas e tal Claro, vai ter uma edição de vídeo braba Vou tentar, né, tropa? Vou tentar fazer uma parada braba pra vocês aí Espero que vocês gostem Então, mano, se você quiser logo aí, né, velho? Ver o especial e tal Só tem que aguardar, né, tropa? Só tem que aguardar E é isso, compartilha o vídeo aí com os amigos E bora lá pra minha conta aqui Bora lá pro jogo aqui Que eu vou tá revelando pra vocês Se eu uso textura ou não, mano Seguinte, clã, seguinte Juntamente com eu mostrando Minha conta e tal Vendo, né, mostrando pra vocês Se eu tenho um pack ou não Não sei, mano Não sei, tá? Do que eu tô dizendo pra vocês Eu não sei Não sei se eu uso textura ou não Vou logo avisando pra vocês Não sei Mas enfim, tropa Vou tá falando algumas coisinhas, né, mano? Algumas, sei lá, velho Vou tá batendo um papo Enquanto eu mostro minha conta Porque Querendo dar um vídeo um pouco cansativo Não, não é um vídeo cansativo, né? Você não vai cansar assistindo meu vídeo Obviamente Mas é um vídeo, sei lá, tropa Eu nunca gravei um vídeo desse Então É muito duvidoso, tá ligado? Não sei nem se Sei lá, velho Sei lá, tá ligado? Mas enfim, tropa Pra começar, mano O cabelinho eu tenho e tal Vocês podem ver que eu sou bem gemado aqui, né? Só skin de grátis aqui nessa parte de cima Não vou descer mais Vou mostrar se eu tenho textura ou não Primeiro Aqui vocês podem ver, mano Não, não, não Fala tu, tropa Fala tu Nós tem, tá ligado? Eu não peguei nas vezes que voltou, mano Eu não queria que essa skinzinha voltasse, não Só pra me deixar guardada aqui E minha conta ficar rara Só que, enfim, né? Não deu certo O bagulho voltou Peguei de graça Barbinha peguei com poucos dimas também Mas, enfim Eu não tava descendo aqui embaixo Mano, aqui não tem nada Porque eu não peguei aquela skinzinha lá Do palhaço, né? Skin do palhaço Skin do... Do... É o gato Aqui vocês podem ver que é full cubo mágico Passa de elite Que esse passa de elite eu acho raro, tá ligado? Mas, enfim, tropa Será que eu uso textura ou não? Não vou mostrar a blusa primeiro, não Não vou mostrar, não Não vou mostrar se eu uso textura na blusa Porque a blusa é o que dá o suspense Angelical, mano Como vocês sabem, né? Eu já postei aqui no canal O dia que eu peguei Essa Angelical Lindíssima Esse sapatinho eu coloquei, mano Só pra completar a skin Porque eu acho que é um dos Sapatos mais raros do jogo Eu não sei se voltou alguma vez Mas vocês podem ver aqui, mano Que... É... Esse sapato é de 5 milhões Do Free Fire, velho 5 milhões Pensa aí, mano 5 milhões 2018 Se eu não me engano Esse sapato é, mano E... Deu de grátis, troca Deu de grátis Tá ligado? Então eu tenho aqui na minha conta e tal Tenho bastante coisa na minha conta até, mano Mas infelizmente, né? O que eu tenho a dizer pra vocês É que infelizmente A blusinha eu não tenho, tá ligado? Cadê? Não, onde é que fica a textura dela? Pera Fica aqui Ah, trolei, tropa Eu tenho a blusinha sim, mano Quem pegou Na verdade essa conta aqui Tem um valor bastante sentimental pra mim, tá ligado? Porque Eu perdi minha conta, velho Tinha até alguns vídeos aqui no canal Só que eu arquivei E deixei privado, tá ligado? Porque são vídeos que eu gravei Meio que com vontade de desistir e tal Porque, tropa Eu perdi minha conta, tá ligado? Bem antigamente eu tinha uma conta Não era lá aquelas coisas todas e tal E essa aqui quando eu peguei Não era lá aquelas coisas todas também, tá ligado? Mas tinha essa blusinha de raro e tal Tinha aquele parceiro ali Mas enfim, tropa Aí o que que pega, mano? Eu ganhei essa conta, tá ligado? Do meu cunhado e tal E foi isso, tá ligado? Eu ganhei essa conta do meu cunhado Então tem um valor bastante sentimental nela, tá ligado? Envolvido nela e tal Claro, né, mano? Claro que eu já gastei, porra Eu já gastei pra caramba dessa conta, tá ligado? Eu já gastei mais de dois mil contos Brincando, tá ligado? Porque isso é louco, velho Tem muita coisinha de evento aqui Tinha evento que eu gastava, sei lá Todo mundo gastava 600 dima Eu tinha que botar 2k, mano Parece que a conta é azarada, tá ligado? Tem que gastar bastante dima Pra pegar as coisas e tal Mas eu tenho bastante coisa, claro Não sei se... Sei lá, velho Sei lá, tá ligado? Esse é um vídeo, sei lá Dá vontade até de botar no título, sei lá, tá ligado? Só que aí se eu botasse, sei lá, no título Eu tô ligado que ia dar o quê? 500 visualizações? Ah, sei lá, tá ligado? Mas eu não tô ligado muito pra visualização desse vídeo, não, mano Quero mostrar pra vocês minha conta, né? Mostrar que eu não uso textura e tal Porque tinha bastante gente vindo retear Falar, ah, não sei o quê Você usa textura só por conta de usar a blusinha branca ali, mano Infelizmente, né? Todo mundo tá usando textura agora É... Eu não sei se vai... Daqui a um tempo vai dar a banda, tá ligado, troca? Mas eu... Eu acho, né? Melhor quem usa textura aí Depois da atualização Parar de usar um pouco Ver se alguém vai tomar banho e tal Eu sei que teve gente já que tomou bom por causa de textura, troca Eu já vi alguns amigos meus que falaram e tal Ah, em relação à blusa de mestre, troca Na minha outra conta eu tinha mais blusa de mestre Nessa... Nessa conta aqui Eu não foquei muito em pegar mestre depois que eu peguei ela e tal Tipo isso que eu peguei mestre dessa conta Foi essa temporada aqui, mano Porque eu não ligo muito pra mestre não, troca Meu bagulho é jogar sala personalizada CS ranqueada Antigamente eu jogava muito solo ranked Porém, só pra gravar, tá ligado? Mas hoje em dia eu jogo mais CS e tal Porque dá pra jogar com os amigos Porque se eu entrar na ranqueada normal, troca Em squad, não dá pra gravar Vocês podem ver aqui que eu tenho bastante blusa de time também Bastante Falta só algumas, né? Falta da Argentina Da Alemanha Mas é bem pouca coisa Eu queria pegar essa blusinha aqui, troca E esconder esse colete, tá ligado? Porque eu acho bem bonita essa aqui também, ó Que é do mesmo estilo Blusinha do Coringa Do Coringa Coronga vírus E eu tenho a gola alta preta Mano, eu tinha antes de voltar, tá ligado? Eu não peguei no evento que voltou aí Mas, enfim, né, mano? Infelizmente as coisas voltam pro jogo Daqui um dia minha blusinha branca volta E todo mundo tá sai feliz aí E minha conta para de ser raro, né, mano? Porque, cara, eu dou não, mano Tipo assim, raridade É uma coisa que é antiga E quase ninguém tem, tá ligado? Creio eu Pra mim, raridade é isso, tá ligado? Porque Vamos supor, mano Vai que, tipo assim Eu tenho essa Essa blusinha, tá ligado? Mas vai que todo mundo Tem também, tá ligado? Só que ela é antiga Então ela não vai ser uma parada Considerada uma parada rara No cenário do Free Fire, tá ligado? Claro que em outros jogos e tal Com certeza Daria como raridade, né, mano? Pra mim, tá ligado? Aqui no Free Fire Não é muito raro, não E tal Essas coisas assim Que é antiga E todo mundo tem Mas essa blusinha é rara Por conta que Voltou só Veio só uma vez pro Brasil, né, mano? Ela nem voltou só uma vez Ela veio só uma vez Não voltou nem uma vez pro Brasil ainda É Quando eu voltar Eu não vou ficar muito triste, não, troca Porque eu já tenho em mente Já Que tudo volta e tal Não tem o que fazer, tá ligado? Mas Por enquanto, né Vamos tá usando aí Vamos tá sendo hateado aí nos comentários Porque eu sei que os haters Com certeza não vai assistir esse vídeo, né, mano? Os haters que ficam Ah, não sei o que Usa textura Mal lixão Isso aqui Não sei o que Mas, enfim, né, mano Quem é meu inscrito de verdade Vai assistir, mano Tá assistindo até agora Se você tá assistindo até agora, mano Comenta aí Eu sou inscrito raiz do Minato Que eu vou dar alguns coraçõezinhos Vou responder seu comentário Pergunta qualquer coisa aí Sou do Minato Que eu vou estar respondendo Mas olha lá O que você vai perguntar Em algumas coisas Eu não vou responder não Porque algumas coisas É muito confidencial E também algumas coisas Eu vou estar falando No meu especial de 20 mil inscritos Então se você quer conferir Meu especial de 20 mil inscritos Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não tá perdendo mais Nenhum vídeo Daqui do canal E, bom, tropa Essas skins aqui completas, mano Eu nunca gostei Nunca gostei de usar, tá ligado? Embora tem esse dino aqui Esse dino aqui Que também é muito da hora Esse ninjinho aqui Esse ninjinho aqui Esse ninjinho aqui E essa skinzinha aqui, mano Que também é antiga e tal Mas, bastante pessoas tem Comenta aí se você tem, mano Comenta aí embaixo Se você tem a skinzinha ou não e tal Aqui em caixa Se eu não junto caixa Essa caixa ali Eita, peraí Essa caixa aqui não dá pra abrir Porque eu já tenho todas As letrinhas aqui e tal Aí não dá pra abrir, tá ligado? Aí buga ali Como vocês podem ver Aqui eu tenho cartão XP Tudo certinho E é isso, né, mano? Aqui eu tenho alguns projetos De incubadora também Que não deu pra pegar É, bastante coisinha da hora, tropa Bastante coisinha mesmo E tal, mano Vamos tentar Não sei o que eu vou fazer agora Nesse vídeo, mano Vou fazer alguma coisa aleatória Pra mim terminar o vídeo Então eu vou continuar assistindo aí Bora lá pra alguma coisa aleatória Que eu vou fazer nesse vídeo, tropa Família Seguinte, mano Eu falei que eu ia fazer Alguma coisa aleatória no vídeo e tal Mas Quando eu fui ver, mano Quando eu joguei aqui no editor O vídeo deu 9.55 Sem a tela final, né? Que eu não adicionei a tela final Ainda que na edição Então, mano Eu não vou fazer Alguma coisa aleatória nesse vídeo, velho Mas se você achou até aqui, velho Eu fico bastante Bastante agradecido mesmo Muito agradecido Agradecido pra caramba, cara Agradecido mesmo, cara E é isso, cara Esse vídeo não vai ter muita visualização Não vai ter muito Sei lá, velho Mas deixa bastante like aí, mano Se vocês gostariam desse vídeo aqui Comentário bastante aí embaixo Se eu gostei Minato Eu posso estar trazendo mais vídeos como esse E tal Os mais distraídos, né? E é isso Valeu e fui I got 1, 2, 3, ho I got 1, 2, 3, ho